O mutirão Movimenta Londrina chegou hoje à zona norte da cidade. Cinco bairros foram escolhidos para receber serviços de capina, limpeza de bueiro e recape asfáltico. O asfalto, que era cheio de buracos, foi arrumado. Estava bem feio a situação aqui. O que vai melhorar agora? Ah, com certeza não vai estragar o carro, né? Os bueiros que viviam entupidos foram limpos. Vai ajudar a diminuir as enxurradas, né? Parar lá embaixo, né? Todas essas ações fazem parte do projeto Movimenta Londrina, que nada mais é que um mutirão de serviços. Nesta quinta-feira, foi a vez da zona norte. As melhorias foram feitas em cinco bairros. Vivi Xavier, Professora Marieta, Leblon, Paris e Emital. Uma solução paliativa, mas que já ameniza e traz um conforto para a população. Os servidores também pegaram pesado nos serviços de roçagem, capina e poda de árvores. Como aconteceu na entrada do CEMEI Silvana Lopes, onde a grama foi cortada. A iluminação pública não ficou de fora. Dezenas de lâmpadas foram substituídas para dar mais segurança à população. Tem que fazer mesmo. Não tem negócio de deixar tudo desbandaiado, não. De levar das brecas. Deixar tudo bonitinho. Não é certo? A praça da Avenida Saúl Elquinde ficou mais movimentada do que de costume. É que parte da ação aconteceu ali. Mudas de IP foram doadas aos moradores da região. O Orley saiu de lá com duas. Vi que estão fazendo a doação aqui e aproveitei para estar lá em casa. O que achou dessa iniciativa? Bacana, bacana. A população também pôde aferir a pressão e se vacinar contra a gripe. Essa é a quinta vez que o mutirão acontece. Ele já foi realizado em cinco regiões da cidade. Envolve diversas secretarias e órgãos estaduais. A ideia da prefeitura é continuar com a ação e levar esses serviços aos bairros que mais precisam. Semana que vem estaremos em Irerê, levando toda a estrutura para lá dos mutirões. Tapa buraco, poda, troca de luminárias. É uma ação bem complexa em Irerê. Tapa buraco, poda, troca de luminárias.